Bom dia, traders, sejam todos muito bem, aqui é a nossa Morning Call da Wall Street Invest, do dia 3 de fevereiro de 2022. Hoje, nos mercados internacionais, antes da bolsa abertura da bolsa brasileira, nós temos que os mercados internacionais, como os Estados Unidos e Europa, estão operando no mercado negativo, estão em queda, devido principalmente a algumas novas notícias sobre as variantes, e que aqui ontem no Brasil, pode incentivar os outros países a aumentar a taxa de juros, consequentemente, fazendo a bolsa acair. Nós temos também que, nesse momento, o índice SP500 cai 1,04%, o índice Dow Jones cai 0,17%, já o índice A50 da China, a bolsa da China, continua feita e fechada, devido ao feriado lá na China, ainda continua em fechada, não está nem aberta as negociações. O índice DAX da Alemanha cai 0,38%, o índice FTC do Reino Unido cai 0,07%, o petróleo que é negociado lá no Texas, que é o petróleo WTI que é negociado no Texas, cai 1,30% nesse momento, a 87 dólares, aproximadamente, o preço do barril, preço recorde nos últimos anos, inclusive isso fez com que aumentasse o preço das tarifas do combustível aqui no Brasil, e também nós temos que o minério de ferro cai aproximadamente 1%, está afetando diretamente as ações da Vale, as quais ontem subiram em torno de 0,5%, o dólar também teve uma queda, ontem, nessa semana teve uma queda, inclusive o dólar está em queda em relação ao real, então o real está se valorizando frente ao dólar, e é uma das moedas que mais valorizou no começo do ano de 2022, foi o real, então fique atento a isso, ontem nós tivemos um aumento da taxa de juros do Brasil para 10,75% ao ano, investir em renda fixa ainda é muito interessante. Bons e horas a todos, e até mais.